Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, estamos aqui trazendo para você mais uma matéria importante, a mentira 0049. Jesus Cristo, conforme nós conhecemos, tornou-se o Cristo ou tornou-se o Messias na hora do batismo? Ou será que ele já era o Cristo quando nasceu? Bem, hoje nós estamos iniciando a série apresentando o show de heresias do livro Adoração Pura. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora no livro Adoração Pura, o que é que a Sociedade Torre de Vigia escreve, e assim fica mais fácil. Capítulo 1, Adore a Jeová seu Deus. Ponto principal, a adoração pura precisa ser restaurada. Qual é o destaque que nós temos aqui? Parágrafo 1. Nós vamos considerar cada parágrafo encontrando as heresias. Não vamos encontrar apelo em ovo. Vamos só nas heresias. O ano 29 d.C., talvez no final de outubro ou início de novembro, Jesus está no deserto da Judéia, ao norte do Mar Morto. Ele foi levado a esse lugar pelo Espírito Santo, logo depois de ter sido batizado e ungido com o Espírito. Ali naquela região desértica, isolada, Jesus ficou 40 dias sozinho e teve tempo para Jesus rejuar, orar e meditar. Durante esse tempo, pode ser que Jeová tenha falado com seu filho com o objetivo de prepará-lo para o que vinha à frente. O destaque está aqui. Ele foi levado para esse lugar pelo Espírito Santo, logo depois de ter sido batizado e ungido com o Espírito. Essa primeira expressão aqui, nada mais é do que uma alusão à doutrina deles de que pessoas são ungidas com o Espírito para habitarem com Cristo. A palavra ungido, conforme nós sabemos, ela significa Cristo, que vem do hebraico Mashiach. Portanto, eles dizem que Jesus se tornou o Cristo depois que ele foi batizado. Mas o que é que a própria Bíblia nos diz? Vamos dar uma olhadinha? Vamos aqui à própria tradução do Novo Mundo, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Pois hoje nasceu na cidade de Davi um salvador e é Cristo. Percebam que quando o anjo anunciou, o anjo já disse que é Cristo. Jesus já nasceu ungido. Jesus já nasceu Messias. Aqui a sociedade de Torre de Vigia não conseguiu nem mesmo fazer a modificação do texto. Porque todas as outras traduções vertem exatamente igual. Pois na cidade de Davi um salvador e é Cristo o Senhor. Olha só, várias traduções. Nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Olha aqui. Hoje na cidade de Davi um salvador que é o Messias o Senhor. Portanto, conforme nós podemos enxergar, a sociedade de Torre de Vigia, no seu livro Adoração Pura Restaurada, já começa trazendo aí a primeira heresia. Nós vamos encontrar todas. Muito provável que nós vamos chegar às mil mentiras através desse livro. É importante fazer isso porque esse livro vai começar a ser estudado agora. Então, você que está aprendendo, você que é testemunha de Jeová, deve sempre pensar o seguinte. Eu fico com o que a Bíblia diz ou eu fico com o que o corpo governante escreveu nesse livro. É uma decisão que você vai ter que tomar. Bom, esses vídeos serão sempre rápidos porque eu vou abordar parágrafos e assuntos. Vídeos para você compartilhar. Aproveite se você está gostando, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e pesquise mais o assunto se você assim desejar. Tá bom? Deus abençoe vocês e eu quero dar só um recadinho rápido para você. Eu quero relembrar você do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro vai ajudar você a conhecer tudo sobre a organização das testemunhas de Jeová. Só que você vai conhecer dentro das publicações. Coisas que você nunca teve oportunidade, até porque todos os estudos são direcionados ao que o corpo governante quer. O restante são apenas meras distrações. As heresias estão nas distrações. Portanto, você vai conhecer tudo. Além disso, esse livro vai ajudar você a tirar da sua cabeça toda essa parafernália que você tem. Esse medo, essa sensação de vazio, essa chateação porque você saiu da organização. Não vai ser destruído o Normagedon. Eu apresento Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Normagedon não será uma situação local. Tudo isso você vai aprendendo aqui no nosso canal e nas nossas publicações. Como é que eu faço para adquirir esse livro, Ancial? Muito simples. Você envia para mim a palavra correio. Esse é o WhatsApp para você enviar a palavra correio. Se você deseja pedir o livro digital, na descrição dos nossos vídeos tem a forma de você pedir. Basta você clicar ali. Agora eu vou aproveitar esse momento e explicar uma coisa. Muitas pessoas têm medo de pedir o livro digital. Por quê? Primeiro porque quando você pede o livro digital, todos os seus dados são inseridos no próprio livro. Então, na página 3 do livro digital, tem lá o seu nome, a sua foto, tem o seu RG ou CPF. Por que isso, Ancião? Para evitar pirataria. Para evitar pirataria. Essa é a forma que nós encontramos. Então, o irmão que pede o livro digital, o irmão pode ficar despreocupado. Os seus dados não serão expostos a ninguém. A menos que você trateie o livro e passe para outro. Você vai ter os seus dados. Então, existe muita resistência, pessoal, nesse aspecto. Nós temos que aprender a valorizar o trabalho de outros. A sociedade torre de vigia vive aí dizendo que os livros dela não podem ser copiados. Todo mundo aceita isso. Então, está aqui o motivo para o qual nós pedimos. Agora não adianta você mandar apelido. Não adianta você inventar desculpa, porque você não vai receber o livro. Eu acredito que você está perdendo uma grande oportunidade por pouca coisa. Então, não se preocupe. Seus dados serão mantidos em sigilo. Depois, serão destruídos. Nós não vamos guardar os dados de ninguém. Os dados serão destruídos. Ancião, se eu perder o livro e eu quiser o livro de novo, tem como comprovar que eu comprei o livro? Não, não vai ter como comprovar. Você vai ter que pedir outro livro. Exatamente, para poder te beneficiar. Exatamente, para poder te beneficiar. Porque os seus dados não vão ficar com a gente. Nós vamos destruir os dados. Vamos apagar. Os dados são apenas para o momento que você pede o livro. Agora, se você perdeu o livro, deletou, não sabe mais o que vai fazer com o livro, você tem que comprar outro livro. Então, o que nós recomendamos? Recomendamos, salve o livro em mais de uma máquina. Salve no computador, salva no seu celular, entendeu? Tem algum amigo seu de confiança, que está saindo da organização, salva no celular dele também. Se você perder, você tem como recuperar, tá bom? Agora, não dá para piratear, pessoal. É complicado isso daí, tá bom? Eu também quero lembrar você do livro O Tempo do Fim. O livro O Tempo do Fim está chegando. Você pode mandar a palavra Último. Esse livro vai ficar entre R$50 e R$70. Você vai entender que tudo aquilo que você aprendeu sobre fim de mundo, Armagedon, ressurreição, nova ordem, com a torre de vigia, está errado. Então, mande já a palavra Último para o WhatsApp, 19 989 905 206. A gente volta daqui a pouquinho, fazendo para você mais uma mentira. Essa daqui é 49. A gente volta daqui a pouquinho, Já está chegado.